É hora de R.W. Películas aqui no Feminíssima. Eu estou com a Regiane, é claro que é a pessoa que resolve tudo, Ara. É tu que dá todas as orientações pra gente. Sim, nós orientamos todo cliente a melhor opção que ele necessita pra películas de controle solar, pra películas de segurança, pra segurança, pra películas automotivas, pra reformar algum móvel, alguma coisa assim. A gente tem uma... Sim, são muitas as possibilidades que a gente tem com as películas. Hoje, gente, a gente vai falar de um assunto super interessante, que é... Qual é que é o assunto hoje, Regina? Vamos falar hoje de películas de segurança. Para box de banheiro, pra vidros de residência, pra guarda-corpos, pra escadas de vidro também. Isso é barba, né? A gente trabalha bastante, né? Pra que a pessoa tenha realmente uma segurança em caso de estilhaçamento, de quebra de vidro, né? E de alguma outra situação que tenha crianças ou idosos, né? Isso sempre é uma preocupação, né? Tem bastante preocupação. Como é que funciona, Regiane, essas películas de segurança? São películas, muitas vezes, transparentes, tá? Porque, às vezes, a pessoa não quer... Então, tu nem percebe que ela tá ali, né? Tu não percebe que ela tá ali. Ela é aplicada e ela vai te dar vários níveis de segurança. Desde o mais simples, né? Até o mais avançado, que seriam películas por dentro e por fora. Que daí protege o total. Dos vidros, né? E aí, a gente vai orçando conforme o que o cliente precisa, né? A gente costuma ver muito, assim, nessas casas maiores, às vezes, de condomínio, no litoral, as escadas com guarda-corpo, chama, não é? Guarda-corpo. Todo em vidro, não é? Exatamente. E isso, pras mães, é sempre uma preocupação. Com certeza. E outra situação também é pela questão de quebra, né? Claro. Às vezes, a pessoa bate com algum objeto sem querer, o vidro termina estourando, mesmo sendo o vidro temperado, né? Corre o risco de cortes, pequenos cortes. E com a película instalada, por exemplo, num guarda-corpo dos dois lados, tu não vai te machucar. E isso acontece também com o box de banheiro. Isso acontece muito com o box de banheiro. Hoje em dia, algumas vidraçarias que são parceiras nossas, elas já saem com o vidro com a instalação de película pronta para o cliente. Tem segurança total, né? Tem segurança total. Mesmo que depois tu vá colocar uma película colorida ou algum outro tipo de adesivo, tu pode instalar, porque como ela é transparente, tu pode colocar por cima qualquer outro tipo de decoração. Tipo que, às vezes, no banheiro infantil, tu quer botar até algum detalhe, adesivo, tem alguma coisa assim, um adesivo rosa, um... Esse tipo de adesivo vocês têm também? Alguns adesivos nós conseguimos mandar fazer conforme o cliente, que é o desenho, né? Mas temos vários modelos ali que já são de fabricantes, né? Que tu consegue instalar. E a película de segurança, a gente sempre que pensa, tu pensa na criança, mas como tu disse, o idoso também... Crianças para idosos, né? É fundamental, né? Às vezes até é uma questão dos nossos animais, né? Claro. Que saem correndo, alguma coisa assim, é bem importante a gente colocar. Nós fizemos agora, por último, uma sala de brinquedos de um cliente aqui em Porto Alegre, onde é uma sala toda de vidro, né? E ele pediu para a gente colocar película de segurança em todos os vidros por dentro e por fora. Por quê? Porque é uma sala verde, como ele chama, na residência dele, onde tem carrinho, tem brinquedo, tem bola. Então, assim, ele queria evitar que os filhos dele tivessem qualquer tipo de eventualidade na quebra de um vidro. É, isso sem falar, gente, assim, ó, na colocação, vocês têm, assim, uma equipe muito qualificada, não é, Regiane? Eu acho que isso é muito importante a gente falar. Eu tive já experiências com a RW e, assim, o serviço deles é incrível, gente. Vai procurar película, não pense em outra a não ser a RW, porque a gente aqui, quando traz o programa, é muito importante já ter sido testado, não é? Com certeza. E eu adoro indicar empresas que eu já testei. E a RW, assim, eu só tenho coisas positivas a falar de vocês, viu, Regiane? Ai, que bom. Porque o trabalho de vocês é maravilhoso. A gente se preocupa muito com um bom atendimento, com um bom produto, né? Para que o cliente sempre fique satisfeito. Com certeza. E volte, nos indique, né, também para outros trabalhos que a gente faz, em parceria, tem uma parceria com o Edson Filmes, né? Não, o Edson é maravilhoso, né? Meu amigo, né? E ele faz todos os trabalhos com muita dedicação, tanto na residência de cliente, né? Ele tem toda uma forma de trabalho especial e educada para atender o público que a gente tem hoje lá na nossa loja também. Pensou em Película, é RW Películas. Gente, o nosso programa aqui funciona como um grande boca a boca. E vocês sabem que se a gente indica aqui, é porque realmente a gente assina embaixo. Regiane, semana que vem conversamos de novo, né? Com certeza, outros produtos. É isso aí. Porque são muitas possibilidades na RW Películas.